E aí você vai aí e vai marcar aqui vai marcar o portal para toda vez que você usar você vai voltar aqui beleza já tá marcado agora vamos ter a missão aqui perto das quest diária perta e alt e agora vai poder apesar o donjon e tem essa aqui para fazer e já pode nessa aqui ó E aí você pode não altera a mãe abissar o donjon E aí 340 de itens agora vocês podem tentar um match make aí você acha um grupo eu já fiz já então eu vou fazer tem que fazer essa aqui ó para esse eu peguei ver se tem essa não tem espera um pouco que vai fazer junto eu vou tentar fazer as missão que tem do dia é uma vez por dia abri é alt jota aqui que o Walter falou só tem mais duas aqui ó o West of Lutera velho eu tinha portado lá para Lutera ah não no uso deus é a Anika tem só no mar o que é aquele que você pegou que tava procurando porque só deu um player um de quatro o Walter tá um de quatro aceita que o pessoal que tá aceitando tem quatro pessoas ali tô já aí é o número de pessoas que aceitou entendeu e fudeu é nós mais dois aí Jesus não apanha aqui só pode usar aquela poção verde tá então tenta economizar 4 e é e é nessas abis donjon que começa a ter mecânica também tá é cuidado tem mecânica tem jeito para passar chefe desviar você morre aí e se ela morrer aqui ela volta no início né coloca para voltar no início e se morrer na verdade que amor fica morto é até o restante passar e é esse é você pegar também aqui lá para frente e aí 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 geralmente tem os cara bem forte aí que vai basicamente carregar vocês porque aquele aí deve ser forte para porra e saqueiro né não é a falar tá vendo ele é a distância mas por que essa aqui é repetida Valterra é dois aqui você não é percebeu ó mas tem repetida é exato aqui de longe ó eles são quase longe mas né de longe não e esse bicho ele fica imune durante um tempo depois libera para mas o arqueiro vai deletar o try not to let the battle area get covered by the play e aí o arqueiro matou ele é muito forte velho e é porque essa dança essas abis dungeon elas dão Gold entendeu a pessoa faz tudo aí faz para pegar a Gold né não é muito forte mas nem tem graça tanto que é mata fácil ele vai lá se o que é forte ao gatinho o outro ali nem sei se é forte esse aqui é que a gente vai lá e já matou mano nossa a gente dá uma flechada na irmã então mata o boss e aí ele vai sair de um ponto assuda meu Deus ele vai na frente que ele corre mais e para para você ver eu vou nem usar os poderes lá e vai ver o dano dele que vai ter danado hoje no boss que é a vida que eu vou eu vou lá eu vou lá e o que eu vou lá e o mais que eu vou lá em e é só far seja lá fora o momento está de inox de mim oi gente meپa outro cara eu vou lá aqui o cara é bom demais deve ter que gastar dinheiro mas tem uma sensação não vai não vai o pano ainda vai ficar de jeito tá dá para não né vai um pano não vai com gente tem gente que gasta dinheiro Eu não me armou, mas... Vai dar pra chegar. Não, o boss não vai ter nem graça pra fazer essa dungeon. Vai tá só andando. Nós matamos um só, porque ele chega lá e mata o Khaitu. Ah, ele deu um hit. Ele mandou o chefe aqui no hit. Meu Deus. Não, ele vai mandar deletar o cara. Como é que a Lohan precisava aprender? O cara nem vai deixar ela pegar a mecânica dos bosses, desviar. Por enquanto, nessa dirigida aí, esquece a mecânica. Você pode apertar aí. Ele já matou. Peguei ele em graça. Tô chocada. Esse baúzinho gasta 30 de gold pra conseguir uns equipamentos extra, um dos melhores. Que massa. Vai sair daqui agora? Pera aí. Aí tá. Olha o tanto de item. Nossa, e é tudo melhor. Que beleza. Olha isso. Meu Deus, eu tô até ficando louca. Não chegou nem o que eu coloco. Nossa, é muito melhor. Agora o seu item level vai subir muito mais ainda. Olha esse. Entendeu? Esse aqui é ótimo. Item level. Nossa, olha isso aqui. Expertise. Ah, vou colocar. Vai arrumar? Oi. Tá, então vou... Por que não tá dando pra eu pôr? Ah não, pô. Aperta 6. Aperta 6. Não dá pra me chamar, que não é verdade. E esse é o Gravy Roxo do Terra, que não é ganhão? Vê se tem algum bom pra vocês. Tá, e se não tiver? Aqui ó, esse aqui é Fortune Fury, Light Fury. Proporção. Elisitato. Tem invasion. Divini Protection. Expert. Quinte first necromântico. Não tem nenhum. Mas vamos lá. Vamos tomar os itens aqui primeiro. Pus. Ah, nem subiu meu item level. Tá doido? Eu pus nem mexeu. Tá roubando isso. Tá roubando isso. Pus. 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 Dominação. Dominação faz o quê? Você sabe, Valteria? Hum... Um, eu não lembro, não. Swift, muito melhor. Um peso crítico, vou deixar crítico. é o próximo entendeu como é que faz a primeira não fica ali nesse quadrão aqui é isso aqui é agora você vai ver que é os atributos lá e essa aqui foi o melhor melhor agora você fez inverteu e tal e olhou um por um inverti agora agora é isso aqui ó aí você vai fazer o seguinte aqui para o primeiro e aí olha os outros dois lá ó perde rapidez de crítico outro domina com equipe de crítico que é melhor peraí é melhor coisa que não não primeiro faz isso esse né deixa eu ver esse né aqui agora você inverte lá a equipe o primeiro e o comparo com o segundo e não não compensa trocar rapidez por dominação beleza certinho certinho agora não beleza agora você vai lá quebrar quebrar eu vou equipar meus anel aqui o novo que vai ser em tudo e aí você quer bom perdi você sabe me falar o que que expertise de dominação faz eu volto não sei que eu quero que não sei o que eu quero quero expertise dominação parece que aumenta o ataque aumenta o dano de stag esse aqui é bom amor olha rapidez tá bom e o expertise e eu acho que é relacionado ao Caixa, acho que caixa o mais rápido A duração de status durante... Fica mais tempo, aumenta o dano de stagger também Esse aqui pode jogar fora? Pera, dominação e expertise qual? Esse Ou esse aí dá mais rapidez, o outro dá mais resistência Eu fiz isso aqui, eu toquei Não, mas compara lá pra você ver É Não sei agora Status de alimentos, o que é isso? Essa pedra eu já vou quebrar Deixa ali, depois eu decido Agora sim, bebê O que é isso aqui, foda-se? Agora... Nossa, tá muito cheio esse outro aí Eu vou quebrar Você ganhou isso aqui também? Não ganhou? Ganhei Tem que quebrar ou não? Não, né? Porque é roxo O que é que faz com os que a gente não for usar, Valtera? Guarda Na bolsa Cheguei o mais item, eu acho Agora... A gente vai nela de novo Vamos ver se vai ser com o cara foda, né? Ou com os do bingo, ó, nós Vamos lá Essa aqui, ó Pera aí Abriu outra Não, essa aqui pode até armor Não, vamos nessa aqui, né, vacilou Então, vamos A volta pode dar esses livros legendários e comuns Arrasou, mas não pegou, acho Tem que pra dar arma Arma livre desse cara Ah, esse aqui eu acho que é melhor Pela do negócio Tinha um que dava arma, mas não foi Tá bom Vou olhar ali que eles não gostam de enchantar Tem essa missão roxa aqui, ó Longe com borra Chega a duas viárias Ô, Valtera Pera aí, era aqui que nós estávamos no panorama, não era? Era aqui O quê? É É É, eu vou te abrir as missão diárias Aí você me explica que cada um item faz Olha lá, agora dá pra upar mais, ó Só que acho que não rola gastar mais, não Rola, Valtera Pode gastar Mas a gente já abriu um novo gear Pode gastar Vocês não abriram o tier 2 ainda não Mano, eu vou pegar a nova arma agora Agora É só usar o gear transfer, cara Qualquer coisa Isso aqui? Aí transfere pra outra arma? Isso Sem pagar nada? Isso Mesmo? Aham Então não rola as outras pedras, não 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 Meu daí é tudo isso Pode, pode ocupar tudo aí Aí ó, eu tenho missão É que eles voltaram na mesma missão de novo, cara? Não Não Ah, e tá indo necromance, olha isso Não, mas foi outra É outra É outra, mas foi Ah, tá Tô gravando em 3 lugares no Discord Na Twitch e gravando o vídeo Misericórdia Não sei como você não trava Ô, ô Valtera Fica pra trás não, tá? Ninguém vai te esperar aqui Ah, tamo lá em cima Ah, tamo lá em cima Ih, é forte, é forte aí Só não matar o bicho Então se tem como transferir, rola gasta essa pedra noob aqui, wey Aham Antes de upar a outra? Ou não Ah não, tem outra mulher forte pra caramba aqui Vai ter graça não Nossa Rapidinha Mata Ó lá, matou no Hit É a mulher de só a classe aí, ó Você viu? Uhum Boa bola A mulher é forte Tô olhando Ela Tá com a roupa igual a sua É forte, vem cá Não Ah, tá igual a sua, até o cabelo Só que na cabelo é preso, né? É Mas a cor é igual Pô, mas tá forte Muito forte Ele é tarde Morreu já? É, é, é Mas é muito forte Ah, meu Deus Quedo Não fiz nada Ah Não é Cor Não é Não é Não é Não é Não é Eu vou até ela Oi então eu fico com essa até eu até eu chegar ela que leve é o que tá parada Jesus amado a outra tá lutando com o vento eu tava vendo se eu não gostei de que eu não sei o que é isso aqui tá eu sei que tá limpa não esse aqui é bicho normal um monte aqui embaixo Ela tá usando as boas de esquerda? Eu tenho R e uma da arma. Ô Valter, então eu fico com essa arma aqui até eu chegar ali em que nível? Pra não gastar as outras pedras. Até apareceu uma arma melhor. Mas eu tô falando a questão de upar. Morreu já, chefão. Não morreu não, agora é mecânica. A cor que a tua tela dá uma brilhada, é o orbe que você tem que pegar. Se vocês pegarem errado, a vida dele volta. Se vocês pegarem certo, a vida dele diminui. Tem que pegar com a cor. A cor que vai brilhar a tua tela. Isso ai geralmente tem que ser combinado antes. Pra fazer quem vai pra cima, quem vai pra baixo, quem vai pra esquerda, quem vai pra direita. Tem que pegar qual bola agora? Tem que pegar qual bola agora? Tem que pegar qual bola agora? Eu peguei uma aqui. Tem que pegar uma não, você tem que olhar direito qual é a cor que vai brilhar na tela de vocês. Vai brilhar ou o branco ou o vermelho. Eu não vi que ela brilhou. Nem, eu peguei tudo branco. Tem que prestar atenção quando a vida dele for chegando a zero. Branco parece. Ah, o vermelho. Onde que tá brilhando? Aqui, né? Aqui não. Não. Ô Valter, onde que brilha isso, pô? Deixa eu parar, eu vou ir. Ô Valter. A outra tá batendo o bicho lá, vermelha a sua. Eu acho. Não, branco todo mundo. Vai brilhar igual pra todo mundo. O Valter, olha aí pra nós. Olha aí pra nós. Vermelho, vermelho. Onde que tá brilhando, velho? Eu não vou pegar. Cara, o chão de vocês inteiro brilha a cor, cara. Falou que ele não tá pegando. Falou que foi. Eu quis pegar ali dentro. Eu peguei. Nossa. Você vai ver mais ou menos no chão. Vai brilhar branco, vai brilhar vermelho. Vocês tem que ver isso que eu falo. No chão? Ou na tela toda? É? Na tela do chão. Só em volta do chão, entendeu? Tipo um arco vermelho. É, mas tipo uma aura vermelha. Vai se espalhar no chão. Ah. Vai se espalhar e depois o chão vai voltar ao normal. A lancer que era forte, ó. Não era nem essa menina. A outra pegou a 6. Essa aí que tava forte. É. Abre o baú aí. Nossa. Vou lá apertar o 6. Nossa, aqui não cabem os itens não. Não tem mal. Ih, já ficou. Ah, meu deus. Ih, xixi, xixi, xixi. Vou lá pro 6, viu? Não, não. Não, não tem. Tem, guarda. Vou guardar ela. Tem muito item que topa. Ih. Ai, de uma vez, né? Ai, não sei se... Guarda ela no negócio. A caixa. Eu vou arrumar o meu Guto isso Ai ai O que a fogueira faz? A bomba aqui também Tá bom Poxa Não sei o meu aqui O Walter Olha aqui pra você ver Peguei uma arma nova Só que ela é muito menor Tá vendo? Ela é pior que a tua Tá vendo? Mas tem como eu transferir? Na verdade tem que ver Talvez ela seja melhor Ela é melhor Só que a minha tá level alto Que que é esse negócio Essa aqui não tá Não calma aí Não a tua é melhor A tua é melhor Olha ali o item level da tua 380 Ou então você pode simplesmente trocar Entendeu? E ver como é que vai ficar A minha tá mais 4 É por causa disso Ah tá calma aí Calma aí Essa sua arma aí É Você pode Traxar um set inteiro Pra ter Tá vendo ali Será que não é que funciona isso? É tipo um bônus de set Entendeu? Aí você vai ter que ficar Fazer Você vai ter que fazer Eu acho que 5 vezes seguidas 5 vezes Essas coisinhas Pra poder fazer Um tall set Não Entendi Mas eu quero saber Eu quero saber Do item level Cara Eu acho que com peça mais Ah Tem que dar Se eu trocar Você faz O bagulho De transferir o guia Só gastinha né Não gasto mais nada não Pronto Mas as peças Pra construir Essa aqui É mais alta Do que essa aqui? Isso É? Não Pra upar não Você vai ter que craftar Mas Tem um item Já não tem inventário Que eu acho Talvez dê pra tu craftar Uma de 3, 4 partes Eu acho Só apertar aí Guia transfer Craftar isso aqui? Isso Só que você vai craftar O resto do set Do serafim Entendeu? Ó Essa aqui Vou olhar Gasta 225 Certo? É a mesma coisa Cara Vamos lá Só transferir Guia Acho que deu aqui Era 225 Também? Era cara Isso aí não muda não Isso aí só muda De acordo Com o que tu vai O pano Não pegou arma Nem nada não? Não Peguei só esses Estranho aqui Agora Abto o inventário Que eu vou te mostrar O negócio Entendeu? Vai lá E os seus itens Abto o inventário Lá embaixo Tá vendo Calma aí Que agora eu peguei Tá Tá vendo o cristal Azul E 510 Tem um item Em cima dele? Peraí Cristal azul Tirei Tá embaixo Aham Aí tem tipo um orbe Isso Em cima dele Esse item aí É o item que você usa Pra craftar o set Já tô aqui Aí você vai ter que Deixa eu ver agora Qual é a porra Da NPC Não lembro Eu acho que a NPC Que tá na mesa de cima Aí Esse aqui? Não O da esquerda Não 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 É ele Aham Eu sinto Aperta 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 Tá Beleza Eu acho que é ali Nesse símbolo Da espada Tá vendo Embaixo do lado direito Isso É isso mesmo Vé Craft Chabir Equipamente Ah É eu vou lá Pra quê Agora você pode fazer Que esse sistema De andar mais rápido É só você ver Esse que tá upado Não clica errado Quem é maior O reino Ou o reino Ou o reino Não tá nada Você pode fazer isso Receber o pau Só esses aqui Que tá nível Tá vendo 4 4 Isso aqui é tudo Itens do seu inventório Sei lá Que Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Relaxa Relaxa Tá vendo Que é outro item Só relaxa e grafita Fala Randeb Pra fazer isso aqui Também E aqui Que deu Você tá Você tá lá Você não tem Você tem 50 minutos Como é que você quer fazer Isso tem Sai Nada Entendi Vem cá Grafitar seus itens Vem Esse aqui Gasta Vou grafitar a roupa Lousa Passa Calça A luva Lombreira Eu peguei esses itens Um por um Primeira espada Vem cá Você vai conseguir Pegar os 7 todos Pass Né Não Por Uma foto Foto Não Agora você vai sair daí, equipar eles, aí você vai lá e transfere o Guilho. Não, pode equipar, caso os seus itens estão mais. Esses aqui, você fez duas calças, por isso que não deu. Essa calça eu já tinha, eu tinha uma calça que eu não quebrei, que eu ganhei passado. Então você precisava ter feito a calça não. Mas ela era ruim, por isso que eu não equipei ela. Ela não é ruim, ela é mais forte que a sua, só que a sua tá mais 8. Aí você vai transferir o mais 8 pra essa, vai ficar mais forte. Essa aqui tivesse mais 0, 0, 0, essa aqui é melhor, vai transferir. Se tivesse, dava pra você ter pegado o set todo. E cada conjunto que você pegar junto, você vai ganhando esse aqui de bônus. mais 8 funcionários, mais 10% de dano. Se tivesse tudo, tá vendo? Olha lá o meu, ó. O meu tá ativado, olha lá. Tá vendo que eu completei tudo. Tá ativado, ó. 5 partes do set vai dar mais 10 de dano. Uma parte do set vai dar mais 2 de attack speed. Entendi, aí eu vou colocar aqui né? É, todos que... É, todos que... Essa aqui também... Essa aqui também... Essa aqui também... Pronto. Tipo, tudo? Você tava com essa roupa assim? Tava. Tava assim? Desse jeito. Faltou o ombreira, ó. Tá vendo? Você fez a calça. A calça você já tinha, você não precisava. Agora você vai perder os 10% de dano. É muita coisa, viu? Não é pouca, não. Então, aí... Mas por que abaixou aqui? Porque tu tá dentro dos 15... Calma, agora você vai conversar lá. Ah, tá. Tá bom. Um NPC. Qual? O Duque faz as armas. É esse aqui? Não, peraí. Vai ser rápido. Coisas. Mas eu não sei. Onde que é? Vá lá onde é que você tava pra ficar. É lá onde eu tô. Cadê você? Tá aqui. Decorou isso aí também. Tá. Você vai transferir. Ela fica tudo esquisito. Aqui, ó. Eu transferi aqui. Nossa. Coloca em equipe. Vai dar certo isso não. O dela tá tão bugado. Clica aqui. Aí, ó. Você vai transferir o mais 4 do capacete azul pro capacete 1. Tá. Eu aperto aqui? Deu? Deu. Deu. Transfere. Deu. Não. Isso aí você não tem hoje. Ficou faltando. Aham. Aham. Isso aqui agora, né? Agora só amanhã pra você conseguir. o e é e é e eu tô transferido e eu acordei tem leva o antes de 26 e o 23 não acho que sim aumenta eu vou ter tudo eu vou ter tudo pronto 426 426 526 e eu tô sem o negócio né é porque eu tô upando aqui talvez o meu vai subir também você vai subir mais porque eu não tô com o negócio uma hora amor vem eu tô aqui né eu tô aqui né eu já dormi três e tanto da manhã do dia é feio eu fico morta do dia vamo ver quantos que eu tenho agora 426 66 mesmo tanto hum já olhou esse aqui quebrou nem tanto não quebrei nada já sai o o o o Ah é só isso por enquanto Pronto Isso aqui Valtera, Taylor Basic Design Você quebra os itens Até esse daqui assim, tá assim, crítico mais, rapidez menos Aí você olhou qual que é a melhor pro seu personagem? Até agora você não olhou, né? Ah, eu não sei Aí crítico e espertiço, que eu já falei que você é possível Mas é que ele é um? Hã? Esse trem aqui é Você tem, isso aí não é um, isso é o que você tem Não, isso aqui não é ruim E aí, tem crítico ali Não pode deixar Tem que aprender a olhar isso aí Isso aqui vai pra quebrar também da calça? É Tá Eu... Eu... É que vai ser tudo mesmo Eu era pra tá item level maior que eu sei, porque eu tenho 7 Eu tenho trem, eu tenho Eu não tenho, você tem, né? Tranho O que você tá usando aqui? Vou despertar Vou trocar depois Ah, isso é você Esse aqui Vai, organiza Esse aqui troca Cada um faz um trem, olha lá Esse aqui Armadura ardente Armadura pesada mesa Aqui, rapaz Aqui, ó Aqui, ó Então faz Adrenalina também é bom pra ela, né? É, né? Olha lá, adrenalina Fúria, né? Despertado, né? Despertado É pra você ver o que 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 faz Você aperta aqui, ó Lembra onde que Aqui, ó Cadadão tem aí, falando Tá com despertar Ó, adrenalina Fala que tá nível 1 Esse aqui é aumento crítico Só que tem chance O que melhor são Despertar Esse Tem um grude ali Não sei como é que chama Adrenalina também é bom pra você Falar aqui Precisa a habilidade Esse Setor de movimento De ataque básico Aumenta 3% De ataque durante 6 segundos E acumula até 6 vezes Então você vai usando Aí vai pra Vezes 1, vezes 2 Mais 3, mais 4 Cada vez que você usar a habilidade Aí ela vai aumentando Aí tem cada um que faz um negócio Mas Isso aqui É importante pra caramba Pra matar Os bichos Lá, menos 4 de tempo de recuperação de idade De altura E essas pedras roxas que faz Aí você pode guardar elas Até você não saber o que fazer Tem um baú aí no mapa Você clica nele E guarda lá Que é o baú Pousador Isso O que é que você vai fazer? Não É Pois eu Me cheio os olhos Eu sinto que isso vai melhorar a sua vida Agora Fazer a daily quest E continuar as missões Eu mandei o site pra vocês Cara Mostrando aí o O que faz do progresso 50 Eu vou olhar aqui Vou abrir aqui e deixar salvo aqui Agora Pois eu vou ler que lá e ensino a loja Agora Agora tem as missão aqui ó Cadê? Olha a minha tela aí Tá Daí são as daily quest e as quest humanais Então Qual compensa eu pegar? Tem esses coração Tem isso aqui Acho que eu dou um Harmony Lipstone né Essa aqui por exemplo Isso E E o que que isso faz? É pra upar arma O Harmony Lipstone Dessa época aqui Isso daí Ah isso daí vai ser inútil por exemplo É o que você usa pra aumentar a porcentagem de chance de upar arma Só que com a atualização que teve O tier 1 e o tier 2 vai ser tudo 100% Então é inútil Golden Goblin Coin De inútil aí É só o Lipstone Então vai lá Pega essa que eu vou pegar Pega essa aqui ó Pega essa aqui ó Tá na terceira fileira Terceira fileira Terceira fileira É a última Você clicou de voltar tudo? Eu arrumei já Essa aqui né? Não a última Ah tá Pegou tudo? Peguei Só se apertar Aí Só que cada uma Fica no lugar do mapa Ó Olha onde é que você que tá Tá nas ilhas Vamos fazer isso Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Fortish Esse aqui dá para fazer Ficar onde esse mapa Vamos fazer ela Vamos ver que mapa fica Fica em Anika Ah fica Então fica lá em Anika Vem Deixa eu ver aqui Agora o negócio de teleporte Me Aí você vai vir aqui ó Forte Corona Na onde? Aperta o botão direito Aqui Que que Aí vai ela apagar Pra Não vai lá não fazer missão No Dela faltou a parte Só vai perder 10% de dano É muita coisa Ai Eu tinha pegado a calça. Mas deveria dar pra vocês craftarem tudo certo mesmo. Não, eu tinha a calça e não deu. Eu tenho que tentar craftar depois. Porque na DG vocês ganham uma parte e se craftou os outros. Pois é, eu não vi que eu tinha pegado não. Você vai descer lá e vai para a Nika. Aí craftou a parte que já tinha. Cadê? Vai para essa aí. Aqui é o papel branco. Putz, Arthur. Vai aparecer aqui. Aqui não vai não, você foi em outro. Aí precisa mais na frente. Aí o que que acontece, amor? Aí todo dia não vai fazer isso agora. Fazer o guanjo dungeon. Aí você vai pegar outra parte lá do seu set que faltou, infelizmente. Não vi a calça lá. Eu acho que você já tinha equipado os itens. Porque o item aqui é o mesmo, só que ele é roxo, tá vendo? Só que ele tava mais forte o azul porque tava mais oito. E esse aqui tava mais zero. Entendeu? Entendi. Entendi. Não, entendi. Isso tá mais forte. Aí isso aqui não vai pegar peça para equipar armadura também. Aí a gente vai subir e vai conseguir fazer os dungeons, mas a gente não conseguia antes. Você tá quase quase? Eu acho que você não sei. É, mas era para estar mais. Porque olha lá, tem um bônus de adicionar umas 10% de dano. Ah, não, mas é hora de pegar. Oden é um maluco. Ele é um maluco. O Bônfume, na verdade, tem um pouco mais de sua vida. Ele não tem uma chance de conversar ou de ter uma chance de conversar. Será que ela é grande? Por que? Vou pegar os negocis com coelho aqui. O Bônfume é muito bom. O Bônfume é muito bom. Ele é muito capitalista. Você enfrentou a batalha das lãs? É muito rápido hoje. O que é que você tem? Acho que tá dando. eu peguei esse aqui ó é isso é isso é isso é isso isso é a própria arma né Valter não é 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 o problema é só isso assim tem segredo não chato é ficar viajando é toda hora aí a gente ganha esses negócios para o parma eu acho que tem que ir lá entregar aqui ó você viu eu já entreguei já fiz vou lá entregar e pode ser só isso e a outra olha a outra aí e perto e marca o mapa aí vai ter que vir aqui ó pegando o barco o cara que é pontinho time to set sail e e aí eu posso sair do mapa que vai coisar de novo tem a missão de eventos também que eu sei como é que olha aí é um barco tipo acertar não vai ser atracar e aí eu vou olhar aqui onde que é ali ó aperta ele e clica no mapa aqui rapidão mas já tô indo depois olha as outras coisas porque se querer é e aí eu vou fazer essas coisas que você quiser para me apertar cá aí e só fazer só outra build aí mexer na outra build eu tô usando dois ou mexer no um se quiser tem esse aqui o papo lá no e aí eu não tenho não é que eu também tenho e deixa eu ver aqui e vai fazer as pernas o negócio de creche diário e eu não lembro vai que é que olha a dos eventos a missão do evento aqui ó e o atento aqui para aceitar a cara que era que ela não tem não aperta aperta volta ao jogo e eu aceitar já apertou assim que dá para ver eu não sei se você pegou não eu acho que eu peguei assim mas você despertou esse é cinco pertei mas tá mesmo na cidade é só que essas missão aqui ó que as missão de quest de a de evento era que era para brincar de luta não é não sabe como é que faz e ela tá chegando é ruim que essas missão de área tá para né não isso é que os negócios lá tava as a segunda habilidade e vai chegar aí eu tô eu a missão do diário aqui tá e aí o barco aqui sei lá já que tem gente e isso aí eu vou apertar assim e vai dar agora é isso mesmo eu vou ver se vai aparecer aqui comigo aí ó apareceu o dinheiro aí tem um monte o assunto negócio da torre tá é a mesma o que tem que fazer agora qual a opção que é essa E aí não sei já fez é só isso e os dois missão tá aqui parece aqui não sei o que estranho eu não lembro qual que era era que não era aí ó e agora fodeu a nossa senhora tem essa missão aqui e um monte roxo isso deus o que não vai fazer vai ser que não traque a nossa senhora tem essa missão aqui ó e eu não lembro qual que era que eu peguei o que foi essa aqui não que eu dei essa aqui mas esse aqui pronto fala a gente chegou na missão aqui para ir na ilha e aí chegou aqui a gente não sei o que lá e não tem ela aqui vem cá modesto aqui ó tá cheio de missão que vai para ver na escada de baixo ou para de cima qual dessas verdes é a missão oi oi qual dessas verdes é a missão eu não sei qual é ligar ligar no símbolo do Mapinha para ver que vai mostrar eu acho que essa de Get e tortói que tudo vai mandar você ir em ilhas específicas eu não vi nada aqui eu clico aqui é só o número 5 aí eu manda você ir para a tortoise que manda você para a tortoise e alguma outra ilha é só ir não fazer aqui tem as missão não é nem fez a emissão roxa aqui emissão roxa aqui vocês vão fazer se vocês seguirem aquele mapa que eu mandei para vocês ou vocês podem simplesmente pegar e fazer e que elas dão ai não lembro não mas provavelmente vai dar item para você dar uma figura junto a sete geralmente é isso cardão mas só pisou aqui filho não sei nada aqui só pisou e saiu ai deus vou clicar no mapa não mostra nenhuma ela não não traquei e a outra aqui ó eu não sei onde é e não foi essa aqui eu falei não foi ver onde vai tá mas é do vai lá aperta ele e fica no mapa de cima o que então os quadrados o que eu tenho que dizer é o que eu tenho que fazer isso que é para visitar get off aqui é o tóquio e hoje eu apertar aí a moça e a porta ela tá pedindo o tóquio e que hoje eu deixo a espírita eu já tenho aqui lá tem uma missão de verde tá vendo tem mesmo sim o outro é que eu vou eu não tenho vou ter tudo três leis também não tem ele vai achar a ilha da tartaruga aqui de misericórdia o show não foi fácil né só chegou conversar agora essa aqui de visitar o que é isso de tudo é ver ou sei lá onde é que é isso e se clicar o ato de tá aqui ó é ver o outro oi oi E aí a mostra onde é que é a bola que é o Olá português perde a Nica não tava lá do lado de ter espaço lá não podia ter que que é isso? ai tava do lado deixa bacana ai não era ali? olha lá a Anika é a primeira ali com terra Anika a primeira aqui que era a torcida em vence vamos lá vai o que é isso? ai não tem nada aqui tá chegando ainda ah a ilha ah a ilha tá aqui ó mas não tem nada ah tá zoando a ilha invisível? caraca a ilha invisível tem uma ilha aqui mas tá ela não tá aparecendo ou Valtera? qual ilha? vocês podem pesquisar o nome da ilha vocês não foram nenhuma por enquanto não tem a ilha aqui nós chegou no mapa só que aqui só tem água no jogo tá isso daí são ilha com eventos específicos elas tomem e só aparecem durante o evento ah não mas viajou aqui a toa mas essa missão diária ai não pede nenhuma ilha dessa é de aqui ó eu cliquei aqui ó lá ó clicando aqui vai calme aqui vou 아이� Glau identified ali essa aqui ó é de API Al Fine bello ah tá vai sim vai faz outra então vê o horário ai certinho que a ilha aparece O botão mouse em cima vai aparecer no horário que ela aparece A outra é lá em Totóquio, o Wood, Totóquio é aqui né Olha só, tá vendo, não volta, tá vendo ali em cima, onde você tá estruturada, do lado tem tipo uma coisa maluca Você pode escrever o nome da ilha ali que vai te mostrar onde que é a ilha tá Aqui que eu coloco? Isso, aqui clica com o botão direito no mapa de novo pra deixar o mapa do mundo aberto Isso, eu clico ali, só tem que ver se você escreveu certo Ah, volta, porque quando você começar a escrever o nome da ilha vai aparecer pra você selecionar Ó, aí ó Em cima Tá pra pesquisar agora, aí ó, tá ali embaixo, ó Tá ali embaixo Embaixo o que? Clica na lupinha de novo que você vai ver embaixo, perto de um seguro da sereia ali que tava piscando a ilha Ah, esse aqui? Isso Ah, tá Ah, tá Pra vocês virem direto pra aí, tipo uma automática, é só apertar o alt, pressionar o alt e clicar pra andar lá Ou na ilha Na turta Aí Olha lá, bem, ela é do lado mesmo Só que ela Antes não tinha aparecido, você lembra? Por que? Por que? Era outro nome Por que? Eu tava clicando aqui Acho que eu tava clicando aqui Acho que eu tava clicando aqui É lá Tá? Achei que sabe, se tu quiser Clica lá Clica lá Puxo Lá Ih Olha aí, senha, a ilha da tartaruga Que? É É É Mas tem que visitar três lugares, né? Eu não consegui visitar esses três hoje, não Fora que tem horário Tem Tem? É Sei lá, Hever É É lá embaixo, ó É 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 Eu comi Torta Eu tô indo dormir Como essas missão, Valtera. De barco e ir lá, para de fazer missão e ela parou de julgar aqui pra fazer standbar. é que é foda lá e demora viajar é normal vai viajar muito um total de umas 13 14 ilhas para fazer só do tiro e ainda tem isso aqui é do dia a hora só é das diárias mas tipo só do tiro um favor de invitar aqui umas três ilhas eu consegui o que eu mandei para vocês direitinho mas tá bom eu tô indo dormir boa noite vocês boa noite Valtero boa noite valeu até mais tô com medo de chegar lá e não tem nada só conversar aí pô aí acabar com ele é possível tá matando os bichos ainda mais agora não tá forte as duas já vai ser fácil e é nessa forma não é oposito e o meu tá tá tudo o que que leva mais oito mais seis mais seis já deixou mais oito nossa minha arma tá mais seis meu deus o mesmo mais quatro mais quatro mais oito 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 e seis é por isso que eu sei a céu for dois oito meu tá eu sei lá 6 6 8 6 6 6 6 não esses livrinhos que tem que ter também ela vai pegou e aí eu peguei esse aqui eu posso pegar as cartas logo e aqui ó lá de que é bom eu tinha que ir no e tem grave e aí tem três dele eu não lembro que eu não lembro como é que eu uso direito eu vou usar esse livro dele esse livro aqui ó amor já chegou lá é então eu não vou usar é só visitar lá fazer nada é só visitar e pegar a missão de saia quer ver só tentar alguém aqui a missão dela é muita ela vai dar isso aqui para nós que eu não sei ó não vai dar livro carta e pegou a missão é que é uma uma mãe back thanks para da left e eu sei que que esse já vai dar nós e lembra eu não pode cavalo e zoni Ah, pelo menos ele aqui é pequeno, não tem nada. É, não tem muito em dar. Não tem em dar, calma. Não tem. Olha. No tamanho de atarulhos, ele é gigante. Meu Deus. O que é isso? 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 Digital, né? Ah, no meu não tem não. Não, não tem não aqui. Ah tá, eu tô olhando aqui, é a água. A cada hora um múrgulo, o que é a água? Mora lá, outra hora aqui? E aí? Ah, só entregar, eu morro. E aí a ilha dos tartarugas e se não a outra essa missão verde é só visitar o lugar você não tá entendendo não é fazer só mais E aí ó completando tem outras coisas para fazer ainda é muita missão lá isso eu gostaria que eu pudesse levar minha casa na minha espécie Obrigado pelo levantamento oi 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 onde quero que ele lhe topo escrevê-lo aí tá vendo aí que a verde mas fez um oi 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 olha lá não mostrou o meu é bosque marinho de toque pesquisa não há palavras que já não dá não eu acho que é um achou? não, não, não achei as outras acham? é, tem uma pesquisa aqui vamos deixar ali, ali vai estar longe vai estar longe e a outra aqui perto pelo que eu saiba meu, até bugou aqui ó otábia ah tá, eu gosto deixa de estar aqui, tortorque 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 tem que ver o resto é muito diferente é aqui o cara está perguntando também é sabem onde está a toque? não é é olá, eu sou o Nekro E aí, vamos lá. Ué, está mostrando onde... Que mapa é esse cara? Eu não achei. Olha lá a aldeia. Bococo Village. Onde que a gente fez aqui a Bococo Village? Onde está aqui, talvez apareça. Não aparece também. Meu Deus, não aparece nada. Bococo Village. Acho que é aqui, Toito... Ah, tá. Aqui, amor. Aqui, ó. Tem essa ali aqui embaixo. Olha, vem pra cá. Fica lá. Fica ele. Tem essa ali aqui, ó. Fica aqui. Ah, tem que ir lá. É, então. Clica pra ir bombar. Aqui? Não, né? Aqui? É. Onde? Então, direito, volta. Então, direito, volta. Se você ensinar eu passo a 7? Não, mas o problema é que você faz a coisa 5 mil vezes. Ah, é isso aí. Pra mim era lá no mapa. Vai botar o direito aqui. Não, eu queria voltar, não. Não, eu queria voltar. Ela vai fazer isso tudo aqui, pra ganhar isso aqui, ó. Vai isso aqui. Tem que fazer esse trem que ele tá falando que é bom fazer. E rosto? Hã? Isso aí é bom. Não, mãe, eu tô achando muito mexido. É, falou que é um negócio de arma, né? Tinha que precisar pra upar as armas. Mas eu tô achando muito mexido fazer isso aqui. Não vou gostar, não. Dessa missão aqui, não. Tá muito mexido. A gente tava jogando, a gente tava divertido, divertido muito mais. Não, não, é porque eles eram no sap. Estou achando. Eu tô chorando. E aí o cara falou que ele não tava vendo. Eu tô chorando. Sabe aonde está? Tô, tô aqui, ai, olha. É onde você vai tá. Aí o cara falou que ele não tá vendo. Olha o cara aqui. Essa hora eu não tenho jeito pra fazer. Vendo aqui só te vendo embora, mas que dá. Depois só vai ter uma aqui, ó Descer ele aqui e acabou É só visitar, só Não tem que fazer nada Por isso que é chato, é O mais fácil é fazer as azuis Vou deixar essas aqui porque não vai precisar mesmo Fazer por dia, né? Faz demais É, porque aí, ó, aqui dá pra fazer dungeon Tá vendo? Aí, ó, deixa aqui, deixa o barquinho Do nada chamando a gente pra dungeon Olha isso aqui, se o barquinho quebrar Você não pode parar na ilha, tá? Esse é azul Tem gente aqui, ó Aqui é os caras que estavam lá com isso Eu já posso apertar a Z E... Aperta a Z E desce Tá chegando É só visitar aqui, lá Mostra, aí, ó, um cara, esse aí, ó Aí, ó, aperta a Z Visitou Só isso Ela não tá entendendo que era só isso Ela também completou? Agora só falta esse aqui, ó Heverly, não sei o que lá É só isso, né? Não joga, não Deixa o trem jogar Meu Deus Tem que achar que não é um PVP É só isso mesmo Ah, a Z é a Rafa Desde que terminamos o nosso trabalho Bom trabalho, todo mundo O que é isso? O que é isso, né? O que é isso? A Z é a Rafa Desde que terminamos o nosso trabalho Bom trabalho, todo mundo Ah, não Perfeito Perfeito Queria falar, não, mas eu deixei Só apoiou, hein Queria falar, não Eu tenho que ir nesse negócio aqui, né? Não, saí pra fora dela Que eu mato Nossa, eu nunca vi tomar um cor Tanto com 3 clique errada Eu nunca vi tomar um cor Esse nome Eu não queria falar, não Mas eu deixei Tô só parado Igual ela ficou nos mobs Ficou parado com o pai Zero porrada Ficou parado Ficou parado Vou dizer pra ninguém, não Sai, irmão Vai, tu bota Vai, tá Vai, tem que acertar o bar? Não dá pra acertar Pra reparar aí Não, eu vou perder o bar Aí, depois aperta M Mostra aí, você copia aqui Olha lá, ó Onde que é, ó Liga aqui Ih Aí Essa ilha aqui É, ó Tá ilha aqui, ó Vai lá Pra que espaço Nossa vida Comida Aqui O seu 1 Tá todo parado Aqui também De toda a esquerda Tá Não, de 10, 10 Não Aí você tem que ver Algumas Tem mais Esse aqui Esse é o 2 É Tem nenhum ponto Para não E aqui É Outras Arbis Que suas Também não tem ponto Tá Pô Já tá Tudo Tá Tudo É Eu preciso Pechar Algumas 10 3 em 7 Tem 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 Um 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 Tem Tem Um Aumenta 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 50% Da Frequência De Físico Do Ataque Geratório E 100% De Dano O Último Ataque Com A Espada Larga Combina O Golpe Com A Lança Dos Inimigos É Isso Se Com Vou Deixar Eu Com Para Liberar Terceira Eu Deixo A Minha De Pvp Porque Essa É Minha Diária e é isso que o pai ainda que leva o papo o seu dinheiro e o que tipo se deixar o fato e quando o dedo 10 olha eu tenho um monte de ponto eu vou testar primeiro eu não lembro mais porque eu tenho um tempo que eu usei o 1 então eu não vi se eu vou pôr no D ou no W aqui eu acho que o D é o melhor fechei a ponta, fechei o 1 esse aqui dá pra deixar no 10 dá pra deixar no 10, olha aí o Tindon, esse que eu mostrei o Tindon, esse que eu mostrei o Tindon eu vou fazer só essa oi? eu vou fazer só essa pra completar vai faltar um ponto nessa aqui Por isso que eu não dei muito dano naquela hora, esse aqui não tava upado. Onde pôs aqui pra passar? e pegou já é que eu tava mexendo aqui eu nem vi e pronto acabou a missão vai deitar entregar e é só falar com a nossa bolsa tem que ser já tem me ver agora ela tem que ficar ali a nossa não compete ganhamos de ficar muito forte e o que 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 eu vou dançar aqui barra bem eu quero dançar aqui, vai lá vai, é um tamanho nenhum você clica mil vezes, quer ver? eu clicar aqui, tradicional deixa eu dançar em perto é uma abenço! maravilhoso ai, meu mestre, que dá você perdeu o lugar aqui para subir parece olha lá o trem e ela tem que dar uma volta é para descer vem cá para nós ver é só isso acredita a bendita da missão é bom as de matar você quer de matar tá vendo essa é de matar vou pegar só de matar só que essa ilha ela tá aqui ó só que ela tá tem horário para ir nela tá vendo que tá cinza dependendo do horário ela não tá aberto agora as missão mesmo que a gente tá fazendo aqui em cima é só saímos e aqui quer deitar né oi queria não mas mas tem né oi oi eu não vou não ficou forte agora as don't já vai estar muito mais fácil as duas já tá difícil a gente deu sorte de sair com os cara que eu não gosto a gente pode teleportar para lá para viajar e vem volta aí a gente vai lá para entrar de novo e a gente vai usar aquele vrinho vai para lá e vai ali E aí a gente vai usar a canção aqui que é o sete anikasta 17 essa porque mas vai lá porque a cidade que nós tava eu marquei eu tô 7 eu nem sei para onde vai o que é porque a cidade pesada e pronto ele tem que é missão Lido 5 também tá vendo é que aquela pretorre é mesmo quer fazer ela não tiver as horas não é não já tá tarde acho que eu não vou fechar falou galera é isso aí tchau